E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, vamos para o último dia do evento, Hyakuni Iki. O último então vai ser Redemoinho Infinito. Hoje já tá 4x, olha só quanto bicho que vai vir. Vai ser aqueles lobo chato, então vai precisar de River aqui. Ou a gente vai ficar perdendo o personagem lá dentro, vamos ver. Pior que só tem bichinho chato, né? Todos os dragartos. E esses lobos, né? Então vamos ver, mudou alguma coisa nos buffs aqui. Uns 2 buffs 9 que é... Depois aqui que ele vai vir para um cavalo, tá? Geral continuamente pertence em uma área ondulante que infrigirá dando Hydro para os inimigos dentro dela. Ah, tá indo aquela parada de choque. Vou até usar aqui. Junto com o caso Rick Abraidow. E o outro buff é o que? Aumenta consideravelmente a habilidade de pular. Aumenta o dano do ataque imersivo de todos os membros da equipe em 85%. 85% galera, é muita coisa. Deixa eu só ver aqui qual que eu tava utilizando. Noites no chão, bem acerto os inimigos, remove esse e colocar esse aqui do ataque imersivo. Pronto, ó. Bom galera, eu tive que reformular o meu time. Ficou desse jeito aqui. Então, vamos lá. Esse último ele tá um pouquinho complicado por causa dos lobinhos, né? Eu tive que mudar o time aqui. Mas agora vai. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí